Quem me conhece sabe que eu sou baiana nata, né? Legítima baiana, Salvador, Bahia. E aqui é um calor que nem Jesus na causa. Agora mesmo eu tô transpirando ao extremo. Tá quente demais aqui. Sabe o que Deus me trouxe aqui pra te dizer? Arquibancada do contra, os teus inimigos vão fazer assim, ó. Ó, vão pegar fogo e vão começar a fritar. Por que, pastora? Porque vão ver, já vale honrar. Eu não tô entendendo, pastora. Tão tramando contra, tão tentando aí, fazendo tudo pra lhe destruir. Tão até fazendo panelinha em tudo que é rede social. Teu nome tá na mídia, tá na boca de muitos, viu? É, vem da tua família, é amizade do seu ciclo social. É tudo que é lá, tu é atingido, tu é atingida. Seu nome tá na boca dessas raças desgraçadas, viu, nem? Mas Deus me trouxe aqui, bebê, pra te dizer que eles vão fritar, fritar, fritar. Igual a sardinha, carajé, peixe frito. Vão fritar, ó. Igual como a gente faz uma fritura no óleo, um pastel, uma coxinha. Exatamente desse jeito aí. Eles vão fritar, vão morrer quente, frito, da pior forma. Porque eles não vão aguentar o teu sucesso. E vai ser diante dessa arquibancada frustrada, fuleira, que se levantou contra você. Receba!